O Isael traz informações pra gente justamente sobre isso, sobre os dados atualizados da Covid-19. Isael, quantas mortes, quantos novos casos de Covid foram registrados aqui em Três Lagoas neste final de semana? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta segunda-feira, 12 de abril de 2021. E infelizmente os números de casos de Covid aqui em nosso município é crescente e os números assustam. De sexta até domingo foram 17 pessoas que vieram a óbitos por conta desta pandemia. Mas eu vou relatar aqui todos os números dessas pessoas de acordo com o boletim epidemiológico. Começamos por domingo, quando a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o boletim Covid-19. 134 pessoas foram confirmadas para a Covid-19. Deste boletim também foram registrados aí quatro óbitos. Sendo eles um homem de 45 anos, ele não tinha comorbidades, ele faleceu no dia 9 de abril. Uma mulher de 66 anos, ela tinha hipertensão arterial, também faleceu no dia 9 de abril. Uma mulher de 34 anos, ela faleceu no dia 11 de abril, também tinha hipertensão arterial. Uma mulher de 53 anos, que faleceu no dia 10 de abril, também tinha hipertensão arterial. Um homem de 55 anos, esse tinha hipertensão arterial e diabetes, faleceu no dia 10. E uma mulher de 53, ela tinha cardiopatia e uma doença autoimune, que ela faleceu no dia 10 de abril. Outros dois casos, segue ainda a investigação. Então, o próximo boletim epidemiológico, deve constar aí a morte dessas duas pessoas, que é uma mulher de 65 e um homem, desculpa, duas mulheres. Uma de 65 e também uma de 68 anos. No sábado, 140 pessoas foram positivadas para a Covid-19. E quatro óbitos vieram acontecer também. Uma mulher de 77 anos, que tinha uma hipertensão arterial, ela faleceu no dia 8 de abril. Um homem de 52 anos, também com hipertensão arterial e bronquite, este faleceu no dia 9. Uma mulher de 77 anos, hipertensão arterial e diabetes, faleceu no dia 10. E uma mulher de 59 anos, hipertensão arterial, obesidade e diabetes, ela também faleceu no dia 10. Na sexta-feira, nós já tínhamos divulgado aqui dentro do RCN, mais 205 pessoas foram confirmadas e nove pessoas vieram a óbitos por conta da Covid. Os números são alarmantes, os números são crescentes e a gente precisa sempre estar alertando as pessoas. No boletim de domingo, só para a gente fechar a minha participação aqui, dessa primeira parte, 105 pessoas finalizaram a quarentena e foram consideradas recuperadas da doenças. No leito, a questão de leito, que a gente sempre está falando aqui da lotação, tanto da UPA quanto do Hospital Auxiliadora, o Hospital Auxiliadora não informou essa questão de leito, de acordo com o boletim de domingo. E na UPA, há 51 pacientes internados aí para tratamento da Covid-19. Na participação do Alfredo Neto, ele informou a situação do SAMU e essa situação realmente é alarmante e a gente pede para as pessoas realmente que vão sair para trabalhar, que precisam lidar a sua vida, que tomem os cuidados, porque a situação realmente aqui em Três Lagoas é alarmante.